Meus amores, a gente tá em casa, meus amores, não estamos saindo de casa, mas a gente não para não, tá, meus amores? Aqui em casa, hoje é foca do meu esposo, tá, meus amores? Minha esposa continua trabalhando, mas hoje é foca, mas aqui em casa não tem foca não, tá, meus amores? Vamos lá pro quintal lá, bora lá. Meus amores, eu vou mostrar o capim aqui, como que tá aqui no meu quintal, meus amores, meu esposo vai para esse quintal, olha como que tá, olha gente, olha, o mato que é assim muito rápido mesmo, olha, olha pra lá como que tá aqui também, ó, e depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês aí. Tirar, gente, porque essa máquina, ela não tira na raiz, tá, meus amores? É só pra baixar mesmo o mato, mas já ajuda, né? Aí ali, ó, a máquina deu defeito, meu esposo já botou nas todas tomadas, mas não tá pegando. Aí, ficou assim, ó, meu amor, eu vou mostrar como que ficou aqui, tá, meus amores? Ficou assim, olha, olha, ficou assim, porque a máquina deu problema, não tá pegando, tá, meus amores? Só vou tirar aquele ali, olha aqui mesmo, cachorrinho, que gracinha, olha, que fofura. Aí, agora dá pra eles brincar aqui, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho, olha, que fofura. Aí, dá pra eles brincar aqui, ó, que eles gostam de brincar, ó. Aí, ficou esse matinho aqui, ó, que a gente vai ter que tirar. Olha, gente, eles brincando, olha, que fofurinha, ó, o outro. Ó, o outro ali. Aí, gente, como eu tava falando, só ficou assim, o mato aqui. Só que a gente vai ter que comprar outra máquina. E ali, ó, no canto ali, eu vou ter que tirar com a mão mesmo. Vou comprar uma enxada pra poder acabar de limpar aqui, tá, meus amores? Olha que fofurinha, olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha, sabe? Olha que fofurinha. Ai, que gracinha. Mas é mais linda, né, meus amores? As cachorrinhas. Olha o outro. É, gente, olha. Olha que lindo. Agora eu vou fazer um suco de limão, né, meus amores? Porque eu tô fazendo aqui, tô tomando bastante suco de limão aqui, meus amores. Que a gente tem que prevenir, né? Vamos tomar bastante suco de limão aí, tá? Porque é vitamina, tá, meus amores? E bora lá. Aí eu vou cortar aqui. Meus amores, eu tô fazendo com casca e tudo, tá, meus amores? Eu vou botar um litro de água. Tá, meus amores? Meu amores, meu suco já tá pronto aqui, tá, meus amores? Eu já até botei um gelinho aqui, ó, pra vocês verem, tá? Já até coloquei um gelinho aqui pra vocês verem, tá, meus amores? Olha. Eu vou deixar bem forte assim, tá, meus amores? Porque eu gosto de tomar assim. Olha. Tá, meus amores? Mas eu limpei a minha cozinha também, tá? Limpei aqui, aqui é a copa cozinha, tá? Tá tudo limpinho, tá? Hoje foi bem prático, meus amores. É só mesmo eu limpei algumas coisas só. Meus amores, eu vou almoçar aqui e já volto com vocês. Botei um feijãozinho, um macarrãozinho, tá, meus amores? Porque eu não como muita carne. Aí botei dois pedacinhos de carne, de carré, tá? Porque eu tiro osso, tá? Mas batata ali, tá, meus amores? Porque eu não posso ficar comendo muito. Aí como eu já botei macarrão, botei só algumas batatas só. E um suquinho aqui de limão que eu vou tomar. E depois, conforme for passando, eu mostro mais algumas coisinhas pra vocês. Meus amores, domingo tá sendo assim, meus amores. Louça pra lavar. Meus amores, eu vou lavar essa loucinha aqui, tá, meus amores? Já acabamos de almoçar. Então, eu vou lavar essa loucinha aí, tá, meus amores? Ó, tá vendo? Vambora lá. Vambora lá. Então, meus amores, eu já lavei minha louça aqui, tá? Meus amores, como vocês viram aí, o ariei aqui, ó. A pia, ariei também, ariei aqui, ó, tá vendo? E ariei também as panelas também, tá, meus amores? Então, tá tudo limpinho aqui, graças a Deus, tá? Tá tudo organizado. Eu limpei também os azulejos também. A torneira também, meus amores. Dei a areada. Então, tá tudo... Meus amores, eu vou tomar meu café aqui. E vou comer esse bolinho aqui e já vou finalizar com vocês aí, tá, meus amores? O bolo já tá no fim, já. Tomar esse cafezinho com esse bolo aqui. Como vocês já viram aí, eu fazendo esse bolo aí. Se vocês não viram, meus amores, tem um vídeo anterior desse. É um bolo de mandioca. Corre lá e assiste lá, que tá bem legal lá o vídeo, tá, meus amores? Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje, tá, meus amores? Foram um pouquinho aí do meu dia aí que eu pude compartilhar e mostrar um pouquinho pra vocês aí do meu dia aí, né, meus amores? Que a gente não tá podendo sair, tá, bom? Conforme for passando, a gente vai mostrando vocês aí um pouquinho mais de aí, né, meus amores? E quero agradecer a todos pela oportunidade de entrar no lar de vocês até o próximo vídeo. Antes de eu finalizar, meus amores, compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tá, meus amores? Com isso, vocês vão estar me ajudando a divulgar o canal e também as pessoas também assistirem esse vídeo aí, meus amores. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lar de vocês até o próximo vídeo. Amanhã estarei aqui, aguardando vocês aqui.